Música Na avenida Wilson Mendes, onde tem uma das maiores ciclofaixas de Cabo Frio, os ciclistas enfrentam alguns obstáculos. Tem buracos, bueiros sem tampa e lama em algumas partes. Mestre Zinhado caiu aqui já. Caiu sua sobrinha? É, caiu. A maior reclamação de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte na cidade de Cabo Frio é a falta de manutenção em algumas ciclovias e ciclofaixas. Aqui nesse trecho a gente já observa que faltam alguns tachões e desse outro lado o mato já invadiu a pista. Tem um grupo que já fez abaixo-assinado, já solicitaram os órgãos públicos para fazer ali uma ciclofaixa para a gente transitar e na verdade não tem. A gente fica muito exposto, principalmente aqui também, sem bueiro, é rua toda esburacada. Os carros aqui não respeitam também porque eles acabam utilizando aqui o acostamento para parar carro, para estacionar, estacionar ônibus. Então fica uma situação muito difícil, né cara? Segundo dados da Prefeitura de Cabo Frio, o município tem 16 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Mas em muitos locais é comum o registro de ciclistas disputando espaço no trânsito com carros e caminhões. Realmente aqui é uma ciclofaixa que não tem continuidade e torna-se muito perigoso porque a gente tem que vir aqui para continuar na nossa mão. A gente tem que atravessar para o outro lado e acaba se tornando difícil porque aqui a gente está em cima da curva. Quando a gente torna para o outro lado, acaba pegando a contramão e a gente não tem visão dos carros que estão vindo de lá. Então o certo seria que ela tivesse continuidade para que a gente não estivesse correndo esse risco de um atropelamento, como já aconteceu aqui algumas vezes. Na ausência de uma ciclofaixa ou ciclovia, o Código de Trânsito Brasileiro recomenda algumas medidas de segurança e prevenção a acidentes. Guardar a distância lateral do ciclista é de suma importância. O Código de Trânsito prevê isso como uma distância de um metro e meio. Além disso, o veículo maior deve guardar sempre o veículo menor. Muitas vezes, em razão das vias que são estreitas e os próprios ciclistas também não respeitarem as regras de trânsito, o veículo maior deve tomar cuidado com o veículo menor. E o ciclista, ele é um condutor, ele ali está conduzindo um veículo. Então o veículo maior, seja o caminhão, seja o automóvel, seja a motocicleta, deve guardar o veículo menor que é o ciclista. Para Márcio, presidente da Associação Ciclística de Cabo Frio, faltam iniciativas do Poder Público para melhorar a malha viária e garantir mais segurança aos condutores de bike. Ele conta que o Plano de Mobilidade Urbana foi aprovado em 2019, mas pouca coisa saiu do papel. Não foi colocado em prática. Está lá o Plamob, está lá prontinho. Nós participamos de mais de 30 reuniões naquela época, todas as associações, todas as entidades da região. E foi aprovado de tudo, mas não saiu do papel. Continuou lá parado. Nenhuma iniciativa foi para frente? Nenhuma iniciativa. Nada. Pintaram algumas, fizeram outras ciclofaixas, mas nada que pudesse atender. Quem pedala e é apaixonado pelo esporte, sonha em um dia Cabo Frio ser a capital da bike? Cabo Frio é plano, Cabo Frio é lindo. A nossa região é linda. Então, tudo plano, tudo facilita, tudo beneficia a gente para praticar saúde. Porque pedal é praticar saúde. E hoje o mundo respira bike. Então, Cabo Frio precisa entender isso. Colocar o Plano de Mobilidade Urbana em prática para poder funcionar o trânsito de Cabo Frio e proteger mais o ciclista.